Olá, Ricardo Marocchio aqui novamente. Nessa aula eu vou te ensinar a usar classes do Bootstrap 5 para configurar campos de formulário do tipo Select e do tipo Range, além de classes para formatar botões. Não se esqueça de deixar um like ou um dislike depois de assistir ao conteúdo e considere também se inscrever no canal e ativar as notificações para ser comunicado quando novos vídeos forem publicados. Agora vamos ao conteúdo. Vamos começar adicionando aqui uma div da classe Container. Div Container, vou adicionar também aqui a classe P5, pronto. E dentro dessa div eu vou adicionar um campo de seleção. Div MB3, aqui dentro um label com o texto Opção Desejada e em seguida um campo Select contendo alguns elementos do tipo Option, cujo texto vai ser Opção e aqui o índice da repetição que vão ser 6. Vou dar Enter aqui, aí está. Essa é a maneira padrão de renderização de um Select no navegador. Veja só, vamos começar estilizando aqui o label, portanto aqui eu vou colocar a classe FormLabel, pronto. Agora aqui no Select eu vou colocar a classe específica para formatação de campos do tipo Select que é FormSelect. Veja que o aspecto do campo já mudou bastante, está muito mais sofisticado. Lembrando que todo elemento de formulário formatado pelo Bootstrap 5 ocupa 100% da largura do pai. Mas é possível colocar esse elemento com uma largura menor. Vamos fazer isso. Eu vou envolvê-lo por uma div da classe Col4. Vou puxar essa div aqui para baixo, segurando Alt e seta para baixo. Aí está, vou tirar essa linha aqui, a sedente. E veja como ficou. Agora ele ficou bem mais estreito, ocupando apenas 4 colunas das 12 disponíveis pelo sistema de layout do Bootstrap. Eu consigo ainda mexer no tamanho desse campo, eu consigo deixá-lo um pouco maior usando aqui FormSelectLG. Veja só, ficou aqui um pouco maior. E se eu trocar o LG por SM, ele fica um pouco menor. Aí está. Vamos voltar ao padrão para vermos a diferença. Aí está. Agora eu vou adicionar aqui o atributo Multiple sozinho e veja o que acontece. Ele mostra 4 opções com uma barra de rolagem. Eu ainda posso passar aqui o atributo Size igual, por exemplo, a 6 e ele acaba mostrando as 6 opções e nós não temos barra de rolagem. Nós temos também, assim como para outros campos, o atributo Disabled. Aí está, o campo fica com aspecto de desabilitado. Essas são as opções de configuração de um Select usando classes do Bootstrap 5. Portanto, nós temos a classe FormSelect, que eu acabei repetindo aqui, que estabelece um estilo padrão para campos de seleção. Vamos ver agora como é a aparência de um campo do tipo Range. Logo abaixo aqui do campo, do Select, eu vou colocar um HR e vou adicionar o seguinte. Uma div da classe MB3, dentro dela um label com um input do tipo Range. Aí está, label for, vou colocar aqui faixa, o título eu vou colocar etapa, o name eu não vou usar e aqui no ID eu coloco faixa também. Vou quebrar aqui algumas linhas no label, no input e fechando a div. Essa é a aparência da renderização padrão. Agora vamos adicionar classes do Bootstrap 5. Vou começar adicionando a classe do label, que é class igual a formLabel. Agora eu vou na classe específica, para o input do tipo Range, que é a classe FormRange. Aí está. Agora nós temos aqui um campo do tipo Range, ocupando 100% da largura da div.py, que eu posso mexer aqui no cursor para configurar um valor. Eu tenho algumas possibilidades de configuração para esse campo. Vamos relembrar aqui. Eu vou adicionar aqui um atributo min, igual a 1, max, igual a 5, por exemplo, step, igual a 1, e o valor atual, que é o value, igual a 4, por exemplo. Aí está. Então, o campo varia de 1 a 4, e o passo aqui é de 1 em 1. Veja só. Esse campo também não tem muito mais o que comentar. Se você quiser trocar a largura dele, basta colocá-lo dentro de uma div formatada com colunas, assim como nós fizemos com o campo de seleção. Agora eu vou colocar mais um HR aqui. Nós vamos conhecer agora classes para criação de botões. Apesar de serem classes específicas para criação de botões, elas se aplicam também a links. Na verdade, como nós vamos ver mais adiante, elas se aplicam até a labels. Mas, por padrão, ela se aplica a botões tipo input, submit, input, reset, elementos do tipo button. Enfim, vamos ao código. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um elemento A apontando para nada, e o texto vai ser link. Veja só na renderização que se trata de um link padrão configurado com a tipografia do Bootstrap 5. Agora eu vou adicionar aqui uma classe chamada btn, junto com uma classe de cor temática, btn, primary, por exemplo. Veja como esse link ficou com o aspecto de um botão, apesar de ser um link. Assim como eu tenho btn primary, eu tenho btn secondary, que é um botão cinza. Eu tenho btn success, que é um botão verde. Enfim, eu posso usar como sufixo aqui todas as cores temáticas do Bootstrap 5. Além de um botão de cor sólida, como esse que está sendo mostrado, eu também tenho um botão que mostra somente o contorno. Vamos ver aqui. Em vez de btn success, eu vou usar aqui o modificador btn outline success. Veja que o botão agora ficou somente com o contorno, e quando eu passo o mouse sobre ele, ele passa a ficar sólido novamente. Tirando o mouse, volta a ficar somente o contorno. Eu consigo ainda criar um botão um pouco maior. Veja só. btn lg. Aí está. Um botão um pouco maior. E eu posso criar um botão um pouco menor. btn sm. Aí está. Eu vou triplicar aqui. Vou colar um aqui embaixo e outro aqui embaixo. Agora nós temos três botões. O primeiro vai continuar sm. O segundo vai ser somente o padrão. E o terceiro vai ser lg. Veja só a diferença de tamanhos. Os botões também ganham um aspecto diferenciado quando estão desabilitados. Eu vou criar aqui agora um elemento do tipo button mesmo. Vou colocar um hr. Aqui embaixo um button da classe btn. E da classe btn warning. Pronto. Botão. Aí está. Vou tentar torná-lo desabilitado. Disabled. Veja só como ele fica desbotado. E eu não consigo clicar nele. Eu consigo também criar um botão que tem dois estados. Clicado e não clicado. Vamos fazer isso. Vou colocar mais um hr aqui. Um botão da classe btn. Também da classe btn primary. Com o atributo data. bs toggle. Igual a button. E o texto desse botão vai ser botão marcável. Vou mandar gerar aqui o botão. Aí está. Veja só. Ele está nesse estado que é um azul normal. Eu vou clicar. Ele permanece agora com um azul um pouco mais escuro. Como se ele tivesse trocado de estado. Bem. E com isso a gente finaliza o assunto dessa aula. Em que vimos como configurar campos de formulário do tipo select e do tipo range. E também como criar botões simples usando o Bootstrap 5. Não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo. E considere também se inscrever no canal. E ativar as notificações para ser comunicado quando novos vídeos forem publicados. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho. Fique com Deus. Tenha um ótimo dia. E até breve.